Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Samuel Moura. Falo aqui diretamente de Abotão, dos Guararapes, próximo a Recife, aqui do Aracinheiro. Tô aqui com o nosso cantor, Henrique. Henrique Matos. Está nos dando a honra aqui, Henrique Matos. É um prazer todo meu. Nos dando a honra aqui, veio testar uns cavalos aqui. Vai dar umas pegadas boas aqui no Eboi. Vamos ver se tá certo, né? É. Ô Henrique, dá logo aí teu Instagram, fala aí pro pessoal. Galera, se quiser me seguir aí, eu sou o cantor oficial Henrique Matos, com dois T no final. Tamo junto. Vamos aí, vamos passar os cavalos e ver se dá certo aqui. Isso aí. Segue aí o nosso amigo. Curte, compartilha aí. Já se inscreve no nosso canal. Toca no sininho, já pra receber notificações dos próximos vídeos, ok? Acompanha a gente aí até o final, que hoje é só pegar a rochedo aqui, viu? Hoje tem uma lorada boa, viu? Cuida na vida. Vamos embora. Estou aqui com a Nádia, Felipe Moraes na pista. E olha quem tá aqui, olha. Isso aqui é o juiz, olha. Ele é quem dá nota. Meu cumpadre velho. É o comando Misael. E aí, cumpadre velho, dá uma lua aí a vaqueirama, a nossa galera aí que inscrito no nosso canal. Diz alguma coisa, cumpadre velho. Vai aí. Valeu, meu irmão. Um abraço. Acompanha a gente aí, viu? E aí, óm... E aí, óm... Se inscreva no canal. 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 Sim, já falei, já. Cantou Henrique Matos. Vamos testar uns animais aqui no Aras Pinheiro. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, meu amor. É o covarde. Olha o covarde. Tchau, vai, vai, vai. Está afinado. Filma também. Poxa, é o reputado direito, hein? Tchau. 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 E na faixa vem o Henrique Vasquez, o seu estereiro Felipe do Acordeon. Tchau. 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 Chama A cavalo Até ali, até ali só ele disse Vem atrás, vem atrás Isso Vem atrás Obrigado.